Bom, agora é a hora da gente saber informações do Vasco que demitiu. Na verdade, o Lisca pediu demissão ontem e agora a direção busca um novo nome. Vamos às informações do Vasco da Gama. O clima não está nada bom em São Januário. Depois da derrota por 3x1 para o Havaí na última segunda-feira, o técnico Lisca pediu demissão do Vasco da Gama. O comunicado veio através de uma publicação no site oficial do clube afirmando que o treinador solicitou seu desligamento ao departamento de futebol na tarde de quarta-feira antes do treinamento da equipe visando o duelo com o CRB no município de Guto Ferreira e Fernando Diniz do comando do Ceará e Santos, respectivamente. Os dois nomes aparecem como principais alvos. Após 17 meses como treinador do Ceará, Guto entende que é uma grande oportunidade trabalhar num clube como o Vasco, mas, por outro lado, pesa o desejo de tirar férias depois de um longo período à frente da equipe cearense. Em contrapartida, Fernando Diniz, que foi demitido pelo Santos no último final de semana, surge como forte candidato principalmente por estar livre no mercado e já ter trabalhado com Alexandre Pássaro no São Paulo. Além disso, o treinador é conhecido por formar equipes ofensivas que prezam por um toque de bola com paciência, criando chances claras de gol. E, no atual contexto, é justamente o que o Vasco precisa. Pois é, a gente está aqui ao lado desse escudo maravilhoso, gigante, que é o do Vasco da Gama. E é uma pena a situação que o Vasco está passando. Rona, Renê, Coringa... Olha bem, eu vou ter... Desculpe até os companheiros aqui. O Lisca tomou a posição como tomou aquele que tomou de sete, Felipão, quando ele estava no Palmeiras. O que ele fez? Ele sentiu que a vaca estava indo para o brejo e o bezerro indo para o outro. O que ele fez? Saiu fora. O Lisca, na minha opinião, fez isso. Está vendo que a situação do Vasco é complicadíssima, complicadíssima na Série B. O que ele fez? Eu vou sair fora, porque senão fica no currículo dele que ele caiu. Como ficou no meu amigo Wanderlei de Luxemburgo, quando ele caiu com o próprio Vasco. E eu acho muito difícil o Cruzeiro subir. Vai continuar na Série B. Por quê? Se eu estou achando que está difícil para o Vasco, fácil de ter o Cruzeiro. Seis pontos a menos para o Vasco. Seis pontos a menos. A não ser que aconteça, como diz o Renê, uma hecatombe. Ganha em sete, oito jogos seguidos. Mas isso aí, hoje, está muito nivelada a Série B. Agora, novo treinador do Vasco. Eu vou dar força para um homem aqui que está afastado há muito tempo. Mas é um grande treinador. Chama-se Joel Santana, que vai armar um time fechadinho e sair na boa. Eu acho que o treinador, para mim, tem que ser o Joel. Antes do Renê complementar, a gente só vai fazer aqui a Betano. Até para vocês palpitarem, porque hoje tem jogo da Seleção Brasileira. E depois a gente vai colocar o Lisca aqui, porque depois da demissão dele, ele também falou com um semblante completamente abatido. Até porque não conseguiu fazer o que ele queria. Vamos ouvir agora o Lisca. O Lisca que falou depois desse pedido de demissão, com um semblante completamente abatido. Vamos acompanhar o que disse o Lisca. Bom, boa tarde, torcedor Vascaíno. E a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Aqui quem está falando é o Lisca. Estou passando aqui para me despedir de vocês, do clube. Agradecer a todos, todos os funcionários, jogadores, colaboradores. Em especial, o Alexandre Pasto, gerente nosso. E ao presidente Jorge Salgado. Foram duas pessoas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E vi como que eles são pessoas diferentes, hoje, nesse nosso meio de futebol. Realmente, a gente tentou de todas as maneiras buscar os objetivos do clube, no curto espaço de tempo, no curto prazo que a gente tinha para trabalhar. E, infelizmente, os resultados não vieram. E o nosso objetivo aqui era resultado a curtíssimo prazo. E como isso não aconteceu, hoje eu estou me desligando do clube. E desejo uma grande final de campeonato. Que o Vasco busque o seu objetivo, que é o acesso. Que faça jogos melhores que conseguiu fazer comigo. É uma tristeza muito grande. É uma oportunidade que eu percorri durante 30 anos para buscar um espaço num clube como o Vasco. Mas chega um momento que a gente tem que ter uma oportunidade de saber que o trabalho não funcionou nesse momento. Então, por isso, tomei essa decisão. E estou aqui passando para agradecer a toda a torcida vascaína, a todos os colaboradores. E já dentro de tudo aquilo que eu falei. Muito obrigado a todos. Espero um dia poder voltar a esse grande clube numa outra situação. Tá aí a palavra do Lisca, professor. Fala-se muito em Guto Ferreira e Fernando Diniz. Eu espero que o Lisca tenha uma grande lição. Que ele tenha entrado no Vasco como Lisca doido e saia como Lisca treinador que ele pode ser. Porque um líder tem que mostrar equilíbrio acima de tudo. Depois da vitória do Guarani, que foi um espasmo, foi um absurdo. Ele saiu Vasco da Gama. Um líder tem que mostrar equilíbrio. Ele tem que saber que ali, ali foi um... Aconteceu, vamos trabalhar porque não tem os jogadores que eu quero ainda, não tem a comissão técnica. Então, amadurecimento para ele é um bom treinador. É um bom treinador, mas precisa amadurecer nesse aspecto. Tira esse Lisca doido e fica sendo só treinador que vai dar certo. E se você fosse o pássaro? Olha, o curioso é que a indicação do Ronaldo aqui, há pouco tempo tive fazendo um trabalho com o Joel. O Joel está em terácio, cara. O Joel está em terácio e tem uma visão absurda. O Joel já recuperou times. Eu não descartaria o Joel e a identidade que ele tem com os clubes do Rio, com o Vasco da Gama. Não descartaria essa possibilidade não. Bom nome. Eu não tinha pensado, o Ronaldo lembrou bem aqui. Outro nome que está sendo ventilado aí é o Duelo dos Anjos, que teve no Náutico. Mas que depois também, com a queda do Náutico, ele saiu. Com a saída dos jogadores, saiu os jogadores. Perdeu os jogadores mais importantes, né, Renê? Assim como o Guto lá no Ceará. Perdeu o ataque. Perdeu o Eric, perdeu o Guilherme. O Eric, perdeu o... O Kiesa. O Kiesa. Pronto, acabou. Nada nada, mas faz gol. E na Série B, né? É. Na Série B faz a diferença. Não joga nada, mas faz gol. O que importa é a bola na rede, né, Rona? Fazer um doce com ele e vai na canela. Mas isso é outra coisa. Ô, Coringa, como é que tu vê esse momento do Vasco, que acho que talvez seja o maior rival do Flamengo aqui no estado? Ah, cara, eu fico triste de ver o Vasco passando por esse momento que ele está passando. É porque isso enfraquece o futebol carioca, né, cara? A gente perde aquele brilho que tinha com os quatro grandes. Então, eu espero que o Vasco se recupere o mais rápido possível e volte para que a gente possa fazer os grandes clássicos novamente. Sem dúvida. Esse é o nosso desejo também, de todos nós, por aqui.